Salve, salve rapaziada! Olha isso aqui, cara, ó Tenho essa luvinha aqui, né, que é 3 quartos, tá? Da X11, tá? Tem mais uns outros modelos aqui É... esse daqui é aquele modelinho, né? Aqui, ó, dedinho fica pra fora pra você poder tocar no telefone, ó Vai fazer... aqui, ó Vai fazer alguma coisa no telefone, ó, você consegue tocar na tela, bom, tranquilo Aí... tirar essa aqui Tem esse modelinho aqui, ó Que é da Pro Bike Cara, mas isso aí não é luva de moto Não é luva de moto, não, a gente usa, a gente quer estar com a mão preparada Ela já é mais quando eu vou viajar, tem essa, tem outra da X11 completa É, que é o dedo completo Só que a outra tá cortada aqui já, essa não, tá? E... ontem, né, eu fiz uma visita aí na loja É... FAP FAP motopeça aí na... Na barra da Tijuca E... Trouxe esse material aqui, tá? O pessoal tava com esse material aqui lá Entendeu? Então... Promoçãozinha boa Aí tem um outro produto lá também E, ó... Peguei aqui o modelo M, tá? Acho que ela vai ficar bem confortável quando eu... Ó, também dá... X11 Tinha várias jaquetas, né, mano? Mas jaqueta nem... Nem me simpatizei tanto Porque eu já uso padrãozinho até o jaqueta Então... Esquece Então esse modelinho aqui Só que o que que tu vai fazer antes do asfalto? Ó... Simplesmente isso aqui, ó Essa daqui, ó... Olha o dedo, hein? Olha o dedo, hein? Isso vai fazer Vai ter que ter, ó... Motoboy raiz Tá? Tem que ter isso aqui Que isso, cara? Tu é maluco cortando a luva Porra, a luva nova Esquece, esquece A gente quer usar Um produto de qualidade Mas com o nosso conforto Aqui tá a pontinha do dedo Pra poder Tocar na tela do telefone Então... Deu Ah, mas ela não é toque screen, não? Cara, tem hora que você... Ó... Ela tem hora que ela reconhece Ela não é toque screen Mas tem hora que ela reconhece a tela Mas não é a mesma coisa, né, cara? Porque você tem o contato direto da digital Então... Esse dedinho aqui com a mão na... Com a mão no volante Eu só toco no telefone Se eu precisar tocar Que o telefone, o suporte É conectado do lado do... Da manete ali Então... Vai ficar preso no... No ferrinho do retrovisor Então fica do lado da mão Então eu não preciso nem tirar a mão Do... Da direção Pra poder tocar no aparelho Caso eu queira Mas eu sempre procuro fazer isso Quando eu to com a moto parada no sinal Ou qualquer coisa assim Evito enquanto eu to na direção E é isso aí Entendeu? Então... Luvinha já ta... Padrão, estilo Moto a boa raiz Trajadão Agora guardei essa tesourinha aqui Que eu posso precisar dela Ela fica aqui dentro... Dentro da bagzinha no baú Tá? Essas duas aqui vai ficar... De canto aqui Qualquer emergência Caso eu venha a perder essa Porque corre o risco Tá? Tá maluco? O cara vai perder a luva Acontece, filhão Ela só não encaixou legal No dedinho aqui Que... Né... Quando eu sofri o acidente Esse dedinho aqui Ele ficou... Um pouquinho... Né... Danificado Então ela não ficou legal Mas... Tá aí Deixa eu só guardar esse outro aqui Vou ligar aqui Já foi Pronto E vai pra aqui E agora vamos partir ali Pro centro do rio E é isso aí, pessoal E a rapazada que quiser Fazer parte da ação Que vai acontecer aí Dia 22, tá? A galera vai concorrer Um capacete aí Ou da Axe Ou da LS2 Ou da Norisky Tá? Tem três modelos lá Que pra galera escolher Ou R$400 Via Pix No final do sorteio O sorteio vai acontecer Dia 22 Cai um sábado A partir das 17 a 20 horas A gente vai alinhar direitinho Tá? Pra que vários amigos Possam participar aí E vai ser isso aí, tá? Qualquer coisa a mais Só chamar aí no PV, no Direct Que a gente vai alinhando E é isso aí Tamo junto Anjo do Asphalt Lembrando Nenhum de nós Somos tão bons Quanto todos nós juntos Só Jesus é o caminho Nenhum de nós